Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Ciência Aberta. O oitavo episódio de 2019 trata dos povos indígenas no Brasil, um tema que voltou à pauta em todo o mundo. Presentes no território há mais de 10 mil anos e fundamentais na composição da identidade étnico-cultural do país, esses povos ancestrais têm sido também reconhecidos como guardiães do meio ambiente e dos recursos naturais. Visões conflitantes sobre o relacionamento com as comunidades tradicionais suscitaram debates acirrados e repercutiram na mídia nacional e internacional. Para dar ao assunto o lastro do conhecimento científico, reunimos hoje no auditório da FAPESP três especialistas no tema. Antes de apresentá-los, vamos saber um pouco mais sobre o assunto, assistindo a esse vídeo de abertura. Vivem atualmente no país 255 povos indígenas que falam mais de 150 línguas diferentes. Estima-se que quando os primeiros colonizadores europeus chegaram, fossem mais de mil povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Em 2010, quando ocorreu o último censo do IBGE, foram computados 896.917 indígenas, cerca de 36% vivendo em cidades e 64% em áreas rurais. Essa grande redução populacional foi resultado da colonização europeia e das pressões posteriores exercidas pela sociedade envolvente. Povos inteiros foram fisicamente exterminados. Grandes contingentes pereceram em função das doenças trazidas pelos europeus ou da introdução de hábitos exóticos, como o consumo de sal, açúcar e aguardente. Muitos indivíduos perderam suas terras e sua identidade cultural, deixando de se reconhecer como indígenas. As terras indígenas englobam atualmente 722 áreas, que somadas correspondem a 13,8% do território nacional. A grande riqueza mineral de algumas dessas áreas, ou seu potencial para a exploração agropecuária ante a baixa densidade populacional, suscitam em certos setores a alegação de que é muita terra para poucos índios. No primeiro semestre do ano, os alertas de desmatamento clandestino em terras indígenas cresceram 38%, enquanto os alertas de mineração clandestina aumentaram 85%. Por outro lado, tem avançado e se fortalecido o protagonismo político e cultural indígena. O cacique Raoni Metuktiri, do povo Caiapó, é hoje uma liderança reconhecida nacional e internacionalmente, recebido por celebridades como os presidentes François Mitterrand e Jacques Chirac, da França, o rei Juan Carlos, da Espanha, o príncipe Charles, do Reino Unido, e os papas João Paulo II e Francisco. Atualmente, com 87 ou 89 anos, seu nome foi apresentado, agora, como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2020, por sua defesa vitalícia da floresta. Além de outros, são também nomes notáveis os de Davi Copenau, a xamã e porta-voz dos Yanomami, e Ailton Krenak, uma das mais reconhecidas lideranças indígenas do país. Para debater o tema de hoje, nós temos conosco Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga, professora sênior da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e professora emérita da Universidade de Chicago, integrante da Força-Tarefa da Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, e autora de vários livros, entre eles, Cultura com aspas. Geraldo Andrello, antropólogo, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, sócio-fundador e colaborador permanente do Instituto Socioambiental, autor de vários livros, entre eles, Rotas de Criação e Transformação, Narrativas de Origem dos Povos Indígenas do Rio Negro. E Artionka Capiberib, antropóloga, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, e diretora do Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena. Autora, entre outros livros, de Batismo de Fogo, Os Palikur e o Cristianismo. Na plateia, hoje, nós temos estudantes da USP, da Unicamp, da Unesp, não, desculpa, da Unifesp, e também de outras instituições, como os estudantes de Ensino Médio da Escola Estadual Manual Siridjão Buarque, além de interessados que se inscreveram para participar do programa. Eu sou Alexandra Osório de Almeida, sou diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP e serei a mediadora dessa conversa. Vamos começar sobre o que, de fato, querem os indígenas, né? Porque se diz, foi dito recentemente que o índio não quer ser latifundiário pobre por cima de terras ricas. Existe alguma pesquisa, quer dizer, pode-se falar no que quer a população indígena? É muito difícil, assim, uma visão unívoca, unificada, sobre todos os anseios, todos os projetos, todas as ideias de uma população que é extremamente diversificada, como a gente viu no vídeo, né? Então, o que se tem hoje em dia é, de fato, um grande esforço por parte de organizações indígenas que vêm crescendo em número nos últimos 20, 30 anos, desde a Constituição de 1988, né? Um esforço no sentido de tentar uma articulação nacional para expressar, digamos assim, os interesses majoritários da população dos povos indígenas no Brasil e uma, acho que, expressão privilegiada disso tem sido, nos últimos anos, a grande manifestação que os povos indígenas fazem todo mês de abril em Brasília, né? Que é o chamado acampamento Terra Livre, ATL, né? Que eu acho que tem sido, digamos assim, o principal evento, o principal canal de expressão da defesa dos direitos indígenas por eles próprios no país, né? Eu acho que... Queria acrescentar uma coisa. Além disso, eu acho que não existe uma, digamos, uma vontade unânima, né? E cada um tem a sua situação. Porém, os Makuxi, recentemente, soltaram um manifesto dizendo que eles não querem essa história de mineração na área deles, que eles querem um bem-viver. E essa noção do bem-viver é muito importante, que é o seguinte, quando se pergunta, quando se diz Ah, eles estão em cima de riquezas e não querem ser pobres em cima... Primeiro, eles não são pobres. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. O que é ser pobre? É querer ter alguma coisa que o outro tem e que eles não têm. Muitos deles se consideram muito felizes do jeito que estão vivendo. E a noção de bem-viver, que é muito importante entre os povos indígenas hoje em dia, é uma coisa... É uma maneira de dizer que os valores que eles têm não são necessariamente os mesmos que outras civilizações, outros povos têm. Então, a pergunta é difícil de responder, porque não há um... Quer dizer, não existe um porta-voz único, né? Sim. Mas é muito importante entender, e eu acho que isso que é o principal, que o modo de vida dos povos indígenas é sui generis, e que tem que ser entendido isso. Bom, a afirmação anterior, né, do índio não querer ser latifundiário pobre em cima de terras ricas, quer dizer, ela está muito associada à ideia de que o Brasil deveria aumentar, não deveria aumentar a área já demarcada para as populações indígenas e deveria abrir as áreas atualmente demarcadas para mineração e outras formas de exploração econômica dos recursos naturais. O que seria o efeito dessas políticas para as populações indígenas? Os efeitos ambientais, sociais, enfim? Eu acho que os efeitos disso a gente já está assistindo, né? Também nesse vídeo que a gente viu foi mencionado, né, que houve um aumento de quase 40% dos alertas de desmatamento e acho que um aumento de coisa, mais de 80% de focos de garimpo em terras indígenas, né? Quer dizer, ainda que o governo esteja discutindo e anunciando, né, que vai enviar para o Congresso dentro, em breve, uma proposta, uma proposta de um decreto de lei, alguma coisa assim, para liberar, né, a mineração em terras indígenas, só esse anúncio, né, que vem sendo reiteradamente afirmado pelo governo do presidente Bolsonaro, isso já tem levado, né, a um aumento, assim, um pouco assustador, na verdade, né, no número de invasões das terras indígenas por garimpeiros, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo, a terra indígena Yanomami, né, entre Roraima, Amazonas, fronteira com a Venezuela, que no passado, né, sofreu uma tremenda invasão de garimpeiros, com consequências tenebrosas, né, sobre os Yanomami, isso nas últimas décadas do século passado. Com o tempo, se tinha conseguido mais ou menos controlar essa situação, né, e foi uma situação que se reverteu totalmente após a eleição do novo governo, né, então estima-se que novamente a terra indígena Yanomami está invadida com cerca de 20 mil garimpeiros, né, as consequências são absolutamente dramáticas, né, em termos das epidemias, das mortes, né, dos danos, da devastação ambiental, e isso ainda sem que, né, se tenha encaminhado, né, editado é um instrumento que regule, de fato, a situação, né, só o alarde em torno do assunto já vem promovendo consequências, assim, tenebrosas, né. Surtionca? É, tem uma coisa que conecta as duas questões, né, porque a primeira questão fala, a primeira questão que você colocou fala sobre a vontade dos indígenas, né, mas quem é o emissor dessa fala é o mesmo da segunda questão, que está dizendo que tem muita terra para pouco índio e que tem riqueza nessas terras que poderiam ser utilizadas pelos não indígenas, sei lá, pela sociedade mais ampla. O que eles querem, que essas duas coisas estão dizendo é o seguinte, esses modelos, esses modos de vida indígenas, eles não são produtivos no sentido entendido pelo capitalismo, né, e a gente pode explorar e tirar riquezas de lá, né, riquezas num sentido antigo, num sentido da história, da história inteira do Brasil, né, o que é a história do Brasil se não uma exploração constante das riquezas naturais, tirar riqueza natural e exportar bruta pra fora, né, sem agregar valor, sem acumular, sem pegar o conhecimento existente e transformar isso de fato em riqueza, riqueza pra gente, né, então, e nesse momento é esse o plano por trás, e esse plano, ele, pra ser executado de fato, ele tem que ser transformado em leis, né, em proposições legislativas aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente. Enquanto isso não acontece, a própria fala do governo, a posição do governo já autoriza. É como se ele autorizasse, a gente tá preparando aqui uma minuta pra legalizar, pra regulamentar a mineração em terras indígenas, mas os garimpeiros, eles sabem que isso pode acontecer, que isso tá em vias de acontecer. E aí acontece isso que o Geraldo falou, e esse é um exemplo. Ontem saiu uma reportagem falando que foram apreendidas 60 balsas de extração de ouro na terra indígena do Javari. Essa terra indígena tem mais ou menos 14 povos em isolamento voluntário, ou seja, são 14 povos que estão correndo um risco enorme, porque eles não têm como se defender, a defesa é impedir que os não indígenas cheguem perto, né, cheguem perto, seja pra matar diretamente, assassinando com armas de fogo, seja pra matar indiretamente com as doenças e com tudo que vem com a poluição, com a poluição do rio, que é produzida na extração do ouro, porque se usa a química pesada. Enfim, é isso, esse é o cenário bastante ruim desse momento. Manuela. Eu queria lembrar que essa questão de mineração em área indígena foi um dos temas mais disputados durante a Constituinte de 1988, e que se chegou, enfim, de forma meio capenga, se chegou a um meio termo que é o artigo 231, o parágrafo terceiro, né? E eu lembro que naquela época, preciso entender em que momento estávamos, durante os anos 70 teve um grande projeto, Radam, Radam era, digamos, o sobrevoo da Amazônia pra tentar descobrir onde estariam as jazidas minerais, em geral, né, e virou o Radam Brasil depois, né? E, a partir daí, houve uma corrida, pedidos de exploração, de pesquisa e lavra, em toda a Amazônia, né? Não só em áreas indígenas, em toda a Amazônia, né? E muitas delas até se sobrepondo umas às outras, esses pedidos. Durante a Constituinte, juntaram-se os defensores da não-mineração em área indígena, os geólogos brasileiros, em contraste e contra as multinacionais que queriam ter acesso à mineração em área indígena também, não só o resto da Amazônia, né? E houve um grande embate, e o argumento dos geólogos, eu acho que vale até hoje, e é muito importante. Eles diziam o seguinte, em minério, não existe, só existe uma safra, não existe segunda safra, certo? E nós precisamos ter reservas minerais para o futuro, para as gerações futuras, para vocês, né? E por que não deixá-las nas áreas indígenas, nas terras indígenas, serem também as reservas minerais do país? E esse, eu acho que é um argumento importante, que até hoje é válido, que deveria ser considerado. Bom, será que a gente podia falar um pouquinho sobre as atividades econômicas que estão hoje em dia em andamento, que são realizadas legal ou ilegalmente nas terras indígenas? Quer dizer, o que é feito e isso beneficia, prejudica, ou ambos as populações indígenas? Eu acho que nesse contexto, vale mencionar algumas iniciativas, porque a gente estava falando de uma tentativa de legalizar uma atividade de mineração que, na verdade, não ocorre, ocorre na forma desordenada dos garimpos, né? E com essa controvérsia que a gente assiste hoje em dia, né? Eventualmente com a cooptação de lideranças indígenas que não são representativas do movimento como um todo, né? Para apoiar iniciativas como essas, né? Mas acho que nesse contexto é importante mencionar que também há um conjunto de outras iniciativas, de projetos econômicos com as populações indígenas que os próprios povos indígenas vêm tentando empreender, né? Não absolutamente sem dificuldades, muito pelo contrário, né? Então, aí a gente entra no, digamos, no departamento dos produtos florestais não madeireiros, é assim que se fala, né? Então, há um conjunto de iniciativas, né? Talvez a maior parte delas ainda muito, assim, embrionárias, em fase, assim, muito experimental ainda, né? De tentar trazer, elaborar, né? Gerar produtos nas terras indígenas que possam encontrar seus nichos nos mercados também, né? No mercado nacional como um todo. Então, para citar um exemplo de uma iniciativa que vem sendo desenvolvida pelo Instituto Socioambiental, que é uma instituição que eu sou ligado, né? Há um projeto chamado, que eles chamam, então, de cadeias de valor, né? Que tenta desenvolver, junto com diferentes povos indígenas, sobretudo nas regiões do Rio Negro, do Rio Xingu, mas também entre povos tradicionais, quilombolas, aqui da região do Ribeira, né? Produtos tais como, né? Óleos vegetais como pequi, óleo de babassu, né? Mel silvestre, esses três oriundos das terras indígenas do Xingu, né? Ou, então, o cogumelo desidratado dos Yanomami, né? Ou a pimenta em pó torrada dos Baniua, né? Que são objeto de processos relativamente complexos, que começam lá nas aldeias, na coleta, no processamento, né? Na sua estocagem e na obtenção de contratos comerciais. Então, só para dizer que há, sim, iniciativas, né? Por parte de povos específicos que contam com assessoria técnica por parte de instituições, organizações parceiras, né? No sentido de promover, digamos, né? Um tipo de atividade econômica em terras indígenas voltada para o mercado de fora, né? Que, mas, iniciativas que possam ser desenvolvidas de modo a se adequar a essa noção mais ampla do bem viver, né? E não está relacionado, portanto, a um interesse de ganho, né? Em grandes proporções, né? Em alta lucratividade, mas no intuito de gerar uma certa margem de renda que possa também atender algumas necessidades que essas populações vêm desenvolvendo, né? Que vêm ao longo da sua história, né? Então, só, tipo, momento marketing. Para quem tiver interesse, no mercado municipal de Pinheiros, aqui em São Paulo, tem um box mantido, acho que, pelo Instituto Socioambiental e pelo Instituto Atá também, onde uma série de produtos como esse, produtos da floresta, né? Em geral, todos eles alimentícios, estão sendo comercializados aqui em São Paulo, já. Para encerrar o bloco, a Manuela queria fazer um último comentário. Sobre isso. Eu acho também o seguinte, existem muitas plantas que foram domesticadas pelas populações indígenas do Brasil. Uma delas é o Guaraná, que foi domesticado pelos Sateré. Em Maués, que é a região, por excelência, do Guaraná, existe a Embrapa e existe a Ambev, que produz o Guaraná que a gente toma. E tudo isso, o que a Embrapa e a Ambev fazem é pegar clonas, quer dizer, a Embrapa produz clonas de Guaraná, os melhores, no sentido de mais produtivos. E a diversidade genética é erodida, acaba. Mas os Sateré, eles que foram os domesticadores, eles vão sempre para a mata para pegar novas variedades. E conseguiram com isso um mercado de nicho lá fora, que também é uma coisa interessante, que os povos indígenas, em alguns casos, conseguem. Porque eles, além de terem, digamos, produzir em um Guaraná especial, eles também estão produzindo esse serviço ambiental de conservação da variedade. Bom, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco e a gente volta daqui uns minutinhos, depois do intervalo, no segundo bloco sobre quem é o indígena no Brasil, identidade étnica e cultural. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ciência Aberta, que hoje fala sobre os povos indígenas no Brasil. Bom, para começar esse segundo bloco, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele propôs há algum tempo uma definição sobre quem é ou o que é ser indígena no Brasil. Eu queria começar esse segundo bloco com vocês comentando, quer dizer, qual é essa definição dele e se vocês estão de acordo ou não para a gente iniciar a conversa agora. É o seguinte, eu acho que o Eduardo tem toda a razão. lembrar... Qual é a definição, por favor? Não, a definição é o seguinte, não há definição de quem é índio. A definição é de quem são os povos indígenas e são eles que definem quem pertence a eles. Portanto, o índio é aquele que é reconhecido por um povo indígena. Então, a primeira coisa é a definição de quais são os povos indígenas. Então, não existe um índio genérico nesse sentido. Até existe, mas é um índio que já não é parte de um povo. E nesse sentido, não é índio de verdade. O nosso vice-presidente se disse índio, mas qual é o povo que o entende como índio? É, inclusive, falando nisso, eu lembrei da Sônia Guajajara, que foi a candidata indígena do PSOL, a co-presidente da República na eleição passada. Eles fizeram um levantamento, ela, da articulação dos povos indígenas do Brasil, sobre quantos candidatos indígenas estavam concorrendo naquela eleição. e ela falou o seguinte, tem lá registrados no TSE 131, mas um a gente não reconhece. E era justamente... O Mourão. O Mourão. Não sabia disso. Bom, essa definição, ela tem também, ela tem esse lado do auto-reconhecimento, quer dizer, só é índio aquele que se auto-reconhece e é reconhecido por sua comunidade. Então, é uma comunidade, se eu me lembro, é um texto do professor Eduardo Viveiros de Castro, está na internet, acho que foi publicado também pelo Iza e tal, uma comunidade fundada, acho que ele diz, em vínculos de parentesco e de vizinhança. Nesse caso, mas consideradas as concepções dos próprios índios sobre o que são esses laços interpessoais de parentesco, o que inclui, obviamente, não apenas o parentesco consanguíneo, mas também o parentesco por afinidade, eventualmente por vizinhança também, o parentesco ritual, o parentesco religioso. Em suma, é como disse a professora Manuela, não existe um índio, existe uma comunidade indígena que reconhece e que, em segundo lugar, não é também qualquer comunidade que pode se dizer indígena, porque tem também a... que é uma questão, um aspecto que se encontra na Constituição também, que é um vínculo histórico-cultural com as organizações sociais pré-colombianas, com aquela gente que já estava no Brasil antes da chegada dos europeus. E como que se afere esse vínculo? Então, tem várias dimensões aí. Uma é essa dimensão histórica, por isso que essa ideia de terra imemorial é extremamente importante, porque são aqueles povos que habitam áreas extensas, sobretudo atualmente na Amazônia, como dizem os antropólogos, desde tempos imemoriais, desde tempos para os quais não há um registro histórico, mas do qual essas populações, esses povos guardam uma memória, uma memória histórica. Como há também, obviamente, outras dimensões, como a própria dimensão... enfim, dimensão cultural dessa relação ancestral, não necessariamente está associado a certas, como na antropologia também já se definiu em outros tempos, áreas culturais rígidas, específicas. porque esse acho que é um outro aspecto importante desse texto também, porque ao longo da história do Brasil, foram muitas e muitas populações que foram, como diz o autor nesse texto, desindianizadas, digamos assim. Muitos povos que ao longo da história, sobretudo no Sudeste, no Nordeste, mas também na Amazônia, em regiões de colonização mais tardia, que foram forçados a migrações, foram deslocados, que foram descidos, muitos que foram dizimados, que foram misturados, que foram tirados à força das suas situações originais e levados a se organizar junto a outros povos de novas maneiras. A esses povos também é importante reconhecer, no caso em que atendam à primeira definição, na medida em que se organizam, enquanto uma comunidade que se reconhece coletivamente como indígena, que mantém esses vínculos, é importante também reconhecer a esses povos a sua identidade. Bom, então eu vou emendar com uma pergunta da plateia, do Héctor Dantas, que ele pergunta se vocês acham que a situação atual dos povos, desses povos, que ele coloca como uma situação precária, é culpa nossa, ou dos nossos ancestrais. Eles têm dificuldade de arrumar emprego, ou é somente especulação da mídia? Arteonca. Bom, é... Nossa, tem muita coisa nessa pergunta, na verdade. Porque tem uma questão sobre se é culpa nossa, eu acho que tem uma... A gente é ensinado a aprender que o Brasil foi descoberto, como se nada existisse no Brasil antes da chegada dos europeus. E, na verdade, para as populações que aqui viviam, que não eram poucas, o Brasil foi invadido, né? E com essa invasão, veio escravização, veio isso que o Geraldo falou, né? Transferência forçada dos locais onde eles viviam, com seus modos de vida, para conversão religiosa, para o uso da mão de obra, veio tirar terras das populações indígenas. Se você pensar nesse... Em tudo isso que eu estou elencando, nós somos, sim, culpados dessa situação atual. Só que, na Constituição de 88, a gente um pouco fez a meia-culpa e tentou se redimir, de certa forma, reconhecendo a esses povos o direito à terra. A Manuela participou diretamente desse processo, pode falar muito mais que eu, não, mas nesse sentido, sim. Eu diria que a gente tem culpa e vamos assumir essa culpa e não ficar tentando, não continuar fazendo com que esses povos, com que os povos indígenas se transformem, se integrem, virem não indígenas, que é toda a história inteira do Brasil é nesse sentido. Eu acho que é o segundo ponto da pergunta, né? Sobre arrumar emprego, né? É, arrumar emprego. Bom, eu acho que esse é um problema diferente, eu acho, porque é o problema do movimento negro, muito fortemente, né? A discriminação para o emprego. Eu acho que, no caso indígena, o problema não é o arrumar emprego, me parece, mas é o de conservar suas formas de vida. Isso é que é o... Agora, é claro que existem, que existe... A discriminação existe contra os pobres em geral nas cidades. Quando um indígena vai para a cidade, muitas vezes ele passa a ser um pobre. Nesse sentido, sim, ele faz parte de grupos que são discriminados quando estão na cidade, mas não nas suas terras. O problema é o que leva ele a ter que ir para a cidade procurar um emprego. Ele não... Sabe o que é interessante? Se é a vontade própria ou se ele é... Não é. Aí que está... Eu acho que muitas vezes... O Geraldo conhece isso melhor do que eu. Muitas vezes, há um estágio da vida. No Rio Negro tem muito isso, eu vi muito isso aí. O estágio da vida em que a pessoa vai para Manaus, por exemplo, para ter essa experiência. e volta. Quer dizer, há toda uma, digamos, uma maneira de circular. Eu não estou dizendo que isso existe em todos os lugares, mas existe certamente lá. Mas tem que lembrar dos indígenas em contexto urbano, que esses, sim, vivem essa situação de... De discriminação. E de não ter condições de se manter economicamente. Eles mantêm os vínculos. Moram, por exemplo, os Pancararu, que moram aqui, tem uma grande população no Real Parque. É o Real Parque. lá com a cidade em Pernambuco, onde está o grupo maior. Só que eles vivem aqui numa situação de... Para viver na cidade, precisa ter dinheiro. Então... Mas muitas vezes também tem casos, talvez, eu não sei se é o caso dos Pancararu daqui do Real Parque, talvez uma parte deles, que em muitos casos tem povos que têm essa... que experimentam, ou que praticam esse tipo de dispersão territorial dinâmica. Em muitos casos, eu sei de gente do Alto Rio Negro, por exemplo, que fica a 800 quilômetros de distância de Manaus, que vive em Manaus. E que, em muitos casos, depende, muitas vezes, de pessoas que estão na comunidade para se manter na cidade. Então, recebem regularmente alimentos, por exemplo, que descem o rio, então, às vezes, você tem membros de uma determinada família que, por opção, não vou dizer que seja uma regra geral, mas que decidiram que vão ter um filho que vai ficar em Manaus durante um certo período para estudar, para fazer um determinado curso, no intuito, muitas vezes, de retornar. E que eu conheço vários estudantes indígenas... Então, são várias possibilidades. Acho que é importante deixar bem claro isso. que, por exemplo, aqui mesmo, em São Paulo, tem os Guarani do Jaraguá, aqui do lado. Eles têm um... É uma terra demarcada. Eu acho que estava em processo, mas parece que se definiu. Que parece um bairro, é como se fosse um bairro, um bairro Guarani, mas, na verdade, é a terra deles, tem a casa de reza, e aí eles estão dentro da cidade. E as questões são outras para quem vive dentro da cidade. Não tem o rio para pegar o peixe, não tem a floresta para caçar. É um pouco isso. Então, são várias... É muito diverso, na verdade. E essa discriminação... Você tem razão. É bom que você falou nos Guarani, os Caiová, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, eles são discriminadíssimos. Discriminadíssimos. É uma coisa pavorosa. Quando eu estive em Guaira uma vez, o colégio, a escola, não estava mais dando merenda escolar para os filhos dos indígenas. Quer dizer, isso é uma coisa tão absurda, os procuradores da República estavam tentando mudar isso. Quer dizer, é uma discriminação absurda. Absurda e extremamente violenta. E, bom, para a gente já terminar o segundo bloco, eu faria a pergunta sobre a questão da... A gente falou de vários povos indígenas diferentes. Quer dizer, eles compartilham visões de mundos semelhantes? Eles têm tradições comuns? Quer dizer, como é que a gente... Existe um jeito de caracterizar esses elementos que constituiriam essas populações indígenas? Eu acho que é uma questão complexa, mas eu acho que, assim, para entrar nela, a primeira coisa a se lembrar é que quando se fala em povos indígenas, como falou o Manoel no começo, se fala em diversidade, vocês não acham? Então, pensar em termos de algum elemento, não sei, é claro que os povos indígenas das Américas, enfim, tem teorias sobre o povoamento das Américas, que dão conta de movimento, ou às vezes vários movimentos, mas isso, enfim, não é o caso. Mas, eu acho sempre um pouco arriscado dizer assim, tentar estabelecer um parâmetro que pudesse, digamos, indicar o que os povos indígenas no seu conjunto teriam em comum. Eu acho que a primeira coisa que deve ser sempre ressaltada é que estamos na chave da diferença, da diversidade. Para começar com as línguas, que são mais de 150 línguas, 150 línguas, enfim, 300 e... Não era 250 povos. 274 línguas. Línguas, mas povos não são 250, são 305, que é o número da PIB, né? Por exemplo, se você pensasse na relação deles com a natureza. Com a natureza, eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que talvez aí, talvez, seja possível, indicar para algum, digamos assim, algum denominador comum entre os povos indígenas, resumindo, tentando sintetizar em um ponto algo que acho que rende muito debate e vem rendendo muitas discussões escritas, é que eu acho que na sua relação com aquilo que a gente chama de recursos naturais, a relação dos povos indígenas é, digamos assim, oposta às relações que nós mesmos, brancos, ocidentais, estabelecemos com a natureza, com o mundo natural. Acho que basicamente porque em geral, a gente, a nossa relação com os seres da natureza é uma relação do tipo sujeito ou objeto. Nós somos o sujeito da relação e eles são, digamos assim, objetos intencionalmente inertes, digamos, que nós temos. Eu acho que isso não vale... É, que você ou come ou você cria em casa como um pet, um adotado. Eu acho que tem um exemplo que eu acho muito significativo que é dos Guayampi. Os Guayampi são um povo de língua tupi, que moram no Amapá e também na Guiana francesa, aliás. E os Guayampi têm uma noção, eu acho que têm um exemplo, são um exemplo de uma boa parte de povos indígenas que a gente está conhecendo, ainda está conhecendo. o que eu acho que faz a grande diferença deles é que eles têm uma visão não colonialista da sua terra. O que é ser colonialista? É achar que tudo que você ocupa está a seu serviço, para o seu bem-estar, para o seu... Que é a noção tradicional de natureza para o Ocidente. É essa. o que Deus fez a natureza para o homem, para reinar sobre a natureza. E isso é uma visão completamente diferente do que eles têm. O que eles entendem é que cada... Que a mata, por exemplo, que não mata, as árvores têm direitos, os bichos têm direitos, o rio têm direitos. Quer dizer, que é um lugar compartilhado, que não é feito só para o usufruto da humanidade, mas que é do usufruto de todos os que estão ali. Isso é que o transforma completamente a sua relação com o que nós chamamos natureza, que, aliás, é um conceito que nem existe em muitos povos. não é que o índice acha parte da natureza, é que a natureza não existe. Bom, a gente encerra aqui o nosso segundo bloco e a gente volta depois de um breve intervalo para o terceiro bloco, que será sobre protagonismo indígena, liderança tradicional e participação política. Até já! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Ciência Aberta, que hoje fala sobre os povos indígenas. O nosso terceiro bloco vai ser sobre protagonismo indígena, liderança tradicional e participação política. E eu vou começar com uma pergunta da plateia, que é da Agnes Moura, que perguntou a população indígena é muito pouco representada, mas por que há essa pouca visibilidade? Na verdade, é todo um processo histórico um pouco longo, que é de entrada dos povos indígenas, se a pergunta está focada em representatividade em lugares, cargos eletivos. Na política? Na política. Esse é um processo histórico que é curto, acho que começa nos anos 70 e 80 com as organizações de associações indígenas para conseguir um pouco lidar com as novas necessidades em relação à sociedade não indígena e começar a lutar pela terra, pela demarcação da terra. E esse movimento vai ganhando volume no processo da constituinte e depois ele se espalha pelo Brasil em várias associações organizações, associações de mulheres, associações de povos do Alto Rio Negro, de povos do Iapó que vão... Mas hoje, assim, desde o começo dos anos 2000 para cá, essas associações dispersas, elas estão um pouco convergindo e cada vez mais elas têm a noção de que se eles não tiverem deputado, senador, governador, prefeito, eleito, eles não vão conseguir conquistar aquilo que consideram como direitos seus. Então, eu acho que é um processo curto histórico desse caminho para a representação política, mas hoje o cenário é bem interessante. Tem uma deputada federal de Roraima, a Joênia Wapixana, que já está... Ela tem uma atuação, ela tomou posse nessa legislatura, uma atuação tão forte, ela conseguiu formar uma frente parlamentar em defesa dos direitos indígenas, ela está o tempo todo em cima desses projetos que tentam tirar direitos, que tentam botar mineração, que tentam botar arrendamento, ela denuncia. Tem esse tipo de representação que é forte. Não é só ela tem uma deputada aqui da bancada ativista que é indígena, a Shirley Pancará, mas o que é mais interessante é como as populações indígenas estão se articulando e fazendo uma representação dentro do país e fora do país com alguns porta-vozes que são legitimados pelo movimento indígena. Talvez o ponto mais... O Raoni, né? O Raoni, que apareceu no nosso vídeo. Esse protagonismo indígena, talvez o ponto mais significativo tenha sido justamente no processo da constituinte, né? Não sou. Não? Mas eu ia pedir juntamente para você contar um pouquinho sobre como foi o... Os caiapó foram, estiveram muito presentes, os chavantes também vinham com as bordunas e tal, mas aquilo era muito mais incipiente. Realmente, o que a Arteonca acaba de dizer, quer dizer, houve um enorme progresso. Agora, no sentido de ser eleito para um cargo eletivo, agora vários vereadores e até subprefeitos indígenas, né? O problema de representação nacional é muito difícil dado os contingentes populacionais que, dentro de cada estado, com exceção de Roraima, talvez, então, não é por acaso que a Joênia ou a Pixana foi eleita, dentro dos estados e dentro dos municípios os indígenas em geral são minoria. E aí, para eleger um deputado ou senador, é uma quantidade de votos que tem que ultrapassar a representação indígena. Claro, é isso que é o... Então, é isso que dificulta. Mas, ao mesmo tempo, desculpa, eu vou tomar a palavra de novo. Ao mesmo tempo, eles estão fazendo, é como se houvesse um movimento para se tornar visível. Nós existimos. É isso que eles estão dizendo. E isso é muito importante, porque a tradição era que, há 30 anos atrás, era que não havia mais índios no Brasil. Se dizia que não havia mais índios no Brasil. Nos livros escolares, se dizia, os índios, infelizmente, desapareceram, mas nós herdamos um monte de coisas boas. Mandioca, rede, um monte de coisas boas que eles nos legaram, mas não tem mais índios no Brasil. Isso era o que se achava. Há vários exemplos disso aí. A gente estava falando dessa representatividade política, que, para isso, o índio tem que ser reconhecido como uma liderança dentro da sua comunidade. E como é esse processo de reconhecimento, de identificação das lideranças dentro das comunidades indígenas? pode-se falar em um processo comum? Não. Não, né? Mas vocês podem dar alguns exemplos. Mas há uma coisa muito interessante no sistema político indígena, em geral, quase todos, que é o seguinte, que não existe uma chefia única, necessariamente. É muito raro que exista uma grande chefia. Existem pessoas de muito prestígio, sim. Mas, quando há uma disputa, uma briga, uma facção contra a outra, simplesmente se separam, criam novas aldeias. Está certo? Então, é um processo que é muito adequado para, entre outras coisas, preocupar um território de forma completa. E isso é um problema, desculpe, porque isso é uma coisa que você nem está perguntando, mas eu acho que é um problema muito importante das nossas políticas públicas para os povos indígenas, que é o seguinte, há uma tendência a tentar concentrar os povos indígenas em certos lugares. Por exemplo, povos que são nômades, como os rupda, lá do Alto Rio Negro. Você põe uma escola, põe um posto, põe um posto de saúde. Uma pista de pouso. Hã? diretamente uma concentração de sociedades que viviam muito dispersas. E, consequentemente, a caça acaba, os recursos se tornam muito mais escassos e a terra fica menos defendida. Então, acho que é um problema que a gente tem que tomar consciência. As políticas públicas do Brasil para os povos indígenas têm que tomar consciência que são outras formas de viver. E isso não é levado em consideração. não só, aliás, para os indígenas, para toda a população rural. Nesse quesito da representatividade, acho que tem um fenômeno, digamos assim, recente, emergente, que acho que é muito importante citar, que são chamados protocolos autônomos de consulta. Bom, o que é isso? A Manuela que saberia explicar melhor, mas tem uma convenção internacional, Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, um organismo da ONU, que eu acho que foi em 1989, super importante. situou uma convenção internacional com o Brasil, inclusive, é signatário dessa convenção, referente aos direitos dos povos indígenas. Eles chamavam de tribais, porque era uma denominação antiga, mas são os povos indígenas e no Brasil também os quilombolas e os outros povos tradicionais. Por exemplo, caissaras, quebradeiras de coco, babassu, etc. Mas por essa convenção, os estados que incorporaram essa convenção internacional no seu arcabouço legal, ficam obrigados a ouvir, a promover o chamado processo de consulta prévia e informada, prévia e informada, quanto a qualquer tipo de medida administrativa, burocrática, que regulamente qualquer tipo de empreendimento que vai afetar o território indígena. Então, o governo brasileiro ratificou essa convenção, esse signatário, mas não regulamentou dentro do seu quadro legal. Parece que teve um decreto em 2002, legislativo, depois de 2004, mas faltaria uma regulamentação disso. E hoje, esse instrumento seria absolutamente importante mediante o conjunto Mas, ao mesmo tempo, sem ser regulamentado, o governo brasileiro está obrigado, porque quando você assina uma convenção, ratifica uma convenção internacional, ela tem valor de lei constitucional. Então, o governo brasileiro tem que seguir. E o que vários povos estão fazendo, não só povos indígenas, como vários outros povos tradicionais, é fazer todo um esforço de elaborar os seus próprios protocolos de consulta. Isso porque, inclusive, as consultas que foram feitas eram pseudo-consultas, era absolutamente uma palhaçada de o que se chamava de consulta. não era na língua do povo indígena, era rapidamente, eles não sabiam necessariamente o de que se tratava. Isso, por exemplo, para construir uma hidrelétrica ou para asfaltar uma estrada, quer dizer, coisas que impactam profundamente os territórios indígenas. Então, era uma coisa proforma que era feita e que os indígenas não reconheciam como legítima. Então, esses protocolos são coisas muito interessantes que exigem agora, por exemplo, os Waimiri e Atroari, disseram que querem ser consultados de acordo com o protocolo de consulta deles, de acordo na língua deles e com o sistema de decisão que eles próprios têm. Com seus tempos, com seus modos de reunião. Para os Guayampi, é praticamente impossível. Mas são vários povos, são mais de 10 povos indígenas que já elaboraram e publicaram seus protocolos. E agora tem um caso interessante, o caso dos Juruna da Volta Grande do Xingu, que já foram impactados pela construção da usina de Belo Monge, que foram os mais impactados, os que estão mais próximos da barragem. Da Volta Grande, né? Da Volta Grande do Xingu. Não bastasse isso, do outro lado do rio, eles estão de um lado do rio, foi autorizado um grande projeto de mineração de uma mineradora canadense, se não me engano, de ouro, chamada Belo San. E já havia passado por um processo de licenciamento. Os Jurunas, não é Juruna mais o nome deles, é Jujá. Eles foram um dos povos que elaboraram seu próprio protocolo de consulta e obtiveram recentemente na Justiça do Pará, fizeram o processo de licenciamento desse empreendimento voltar para trás, né? Então, quer dizer, teve um juiz no Pará que mandou, fez com que, então, os empreendedores, a mineradora, para garantir esse licenciamento, tivesse que atender todos os requisitos que eles próprios estipularam, né? Acho que é pela primeira vez que isso foi. acima disso que esse governo, só para fechar, que esse governo está, quando o presidente fala assim, vamos acabar com esse negócio de licenciamento, como ele chamou, a indústria, ou a... Da multa. Da multa do licenciamento. Da multa ambiental. Exato, mas ele está focando em qualquer tipo de entrave direto, a instalar uma hidrelétrica, colocar uma... Abrir uma área de garimpagem, de mineração. São esses protocolos que ele quer... Ele quer afrouxar na medida que ele puder, mas a gente tem três poderes, né? Não tem só o executivo. Ainda bem. Bom, falando em obra essas questões, eu vou emendar com uma pergunta aqui da plateia do Pedro Laterza, que ele pergunta o que vocês pensam em relação aos índios que interferem em nosso direito de ir e vir quando invadem as rodovias do Estado, cobrando preços abusivos para liberarem as estradas. Posso? Quem? Não, não sei se... Eu acho que é uma... Essa é uma... Tem que entender isso dentro do movimento de desinvisibilização indígena, né? Torná-los mais visíveis publicamente. É uma estratégia, é uma estratégia política, né? É uma estratégia que vai afrontar, vai perturbar a vida das pessoas que precisam da estrada, assim como uma greve perturba, né? Mas é uma estratégia de posicionamento político que visa dizer, olha, não só nós existimos, mas nós temos o direito a ter essa parte da terra aqui demarcada, né? Isso está... Foi feito o laudo, foi feito todo o processo, porque o processo de demarcação de terra é um processo longo, é um processo complicado, cheio de etapas, né? E às vezes o processo passou por todas as etapas e está lá... Não é concluído. E vai sendo judicializado, né? Tem questionamento se a terra é... se o limite da terra é aquele mesmo, vários tipos de questionamento. Então, tem que entender que política faz parte da vida, né? Nossa e dos outros, das populações indígenas. E essa é uma forma, de fato, de fazer política. E eles têm armas? Não têm. Qual que é a arma que eles têm? O corpo. O corpo e a fala. Então, quando eles se postam e bloqueiam estradas, quando eles ocupam espaços, pedaços de fazenda, que na verdade são terras ancestrais deles, eles estão usando a única arma que eles têm, o corpo. Eu vou fazer duas perguntas da plateia, juntas, que não são iguais, mas são temas... temas sobre... que a gente não falou muito sobre estudos. Que eu acho que valem a pena a gente terminar esse bloco falando um pouco sobre isso. Uma delas é da Júlia Garrido, que pergunta às crianças. Algumas, ela ressalva, são influenciadas desde pequenas pela ideia de que os indígenas deixaram de existir. As escolas influenciam neste reconhecimento? E a segunda pergunta é da Eduarda, que fala... pergunta se alguns indígenas não têm oportunidade ou tanta oportunidade de estudo. Se as cotas indígenas incentivam, se vocês acham que as cotas indígenas têm um papel importante nisso. Então, enfim, são o mesmo tema, mas perguntas diferentes, se vocês puderem comentar. Pegando pela segunda, uma coisa que a gente... Eu vou comentar, porque eu sou da Universidade Federal de São Carlos, que vem há 10 anos, mantém um vestibular indígena para a entrada dos povos indígenas na universidade. E a experiência tem sido extremamente interessante. Então, a cada ano, é feito lá em São Carlos, mas não só em São Carlos, em várias outras cidades do Brasil, pelo menos em 4 ou 5 cidades, eu sei que no Norte é feito em Manaus também, é feito um vestibular especificamente para estudantes indígenas egressos do ensino médio, e que podem pleitear... Todos os cursos da universidade têm uma vaga extra. Não é, então, um sistema de cota que reserva. Acho que na Unicamp é um pouco diferente, agora que começou também. Mas não é exatamente uma cota reservada para estudantes indígenas, mas a decisão lá atrás do Conselho Universitário foi em todos os cursos, acho que são 50 e poucos cursos, em três campos, criar uma vaga adicional e que fica destinada a estudantes indígenas. Então, a experiência vem sendo muito interessante porque, claro que não, claro que há problemas. E as dificuldades enfrentadas por esses estudantes são muito variadas, de acordo com o curso. mas o ambiente universitário tem ficado muito mais interessante com a presença dos povos indígenas na universidade. Isso que acho que é importante ressaltar. Então, eu acho que é importante, não apenas para os povos que agora têm canais, possibilidades de adentrar a universidade, mas eu acho que é interessante, talvez, sobretudo, para a universidade. E isso a gente vê um pouco nos demais alunos da universidade que agora têm, enfim, colegas indígenas de várias partes do Brasil. E nos professores também, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, é que os indígenas são nossos contemporâneos, porque parece que tem uma ideia que separa e coloca as populações indígenas como tradicionais e nós como modernos. Na verdade, nem nós somos modernos, se a gente for pensar direito, nem eles são tradicionais no sentido que a gente acha de gente congelada no tempo, que preserva de tempos imemoriais o mesmo modo de vida. Não, preservam-se algumas coisas e outras coisas vão mudando, vão se transformando. Isso faz parte do processo histórico, né? Eles foram durante muito tempo escolarizados à força, depois eles resolveram que escola é importante, né? E que não é a escola que vai fazer com que eles se integrem. A ideia de integrar é como se eles deixassem de ser indígenas e virassem não indígenas. Porque a integração foi, é sempre no Brasil, pensada como assimilação cultural. E o que é absolutamente errado. Quer dizer, eles não querem se assimilar necessariamente. Até podem, se quiserem. Mas não é isso a ideia. A ideia é que eles estão, como você disse, parte da contemporaneidade. E não perdem sua identidade por isso. Nós não nos vestimos como os nossos avós. A gente não fala como os nossos avós. E, no entanto, a gente não considera que perdeu a mesma identidade deles. Quer dizer, há uma mudança, famosas celulares e tudo isso, que não tiram a identidade indígena. Eles estão usando... Aliás, estão ficando grandes cineastas. Tem uns cineastas incríveis indígenas. E em montes de povos indígenas tem agora cineastas muito talentosos. Então, bom, eles são cineastas. E são indígenas. Muito bom. Um dos assuntos que está em pauta no momento são as inúmeras ONGs da Amazônia. Até quanto é verdade que essas ONGs realmente influenciam em arrendamentos e exploração das terras indígenas? Vamos lá. Olha, esse assunto das ONGs servindo, como se costuma alegar, como representante dos interesses estrangeiros internacionais sobre a Amazônia. Essa é uma história, assim, que a gente está... É uma história um pouco assim da carochinha, né? Que, periodicamente, parece que ela volta à cena e é recuperada, né? Já se... Enfim, em outros momentos a gente já ouviu muito isso, né? E essa coisa voltou à baila com... Enfim, no âmbito do governo Bolsonaro. claro, né? Mas, o que é que eu posso te dizer? Um conjunto de, digamos assim, não são dezenas e dezenas, há algumas organizações da sociedade civil, as chamadas ONGs, que trabalham hoje em parceria com algumas organizações indígenas na Amazônia, né? E... E que são super importantes. Que são super importantes, inclusive, num desses processos que a gente estava comentando antes. Até, assim, esses processos de desenvolvimento de produtos nas comunidades indígenas, que têm que ser manejados, gerenciados, cujo processo tem que ser todo administrado pelas próprias organizações ou cooperativas, pelos próprios povos indígenas, né? Dadas as condições em que vivem, dadas a sua história e a sua própria dispersão e o seu modo específico de viver, né? É absolutamente fundamental que do lado de cá houvessem também parceiros com os quais esses povos possam contar, né? Exatamente. Porque já está absolutamente claro, acho que para todos nós, como disse a Archonka agora há pouco, que os povos indígenas são nossos contemporâneos, né? Eles estão aí para ficar. A população indígena no Brasil está crescendo. Os povos indígenas vêm ocupando cada vez mais espaços, né? Como a Archonka estava dizendo, a procura dos estudantes indígenas com o ensino médio pelas vagas nas universidades é crescente, a gente está vendo isso, né? E não é no sentido de se assimilar à chamada cultura, comunhão nacional, nada disso. Eu queria falar um outro aspecto também dessa... Eu acho que essa pergunta ela tem a ver com esse momento atual, né? Que é de vilipendiar as ONGs e soltar muita notícia falsa, assim, muita, né? Do tipo, tem... A maioria das ONGs está na Amazônia, isso não é verdadeiro, não é. A maioria... Elas estão espalhadas, mas tem uma grande quantidade no Nordeste e não estão ligadas a populações indígenas necessariamente. A outra coisa é que é como se as ONGs fossem... teleguiassem os indígenas, né? Como se os indígenas, os povos indígenas não tivessem vontade, é um pouco para dizer assim, ó, estão sendo manipulados. Se você... Para manipular o movimento indígena, você tem que realmente ser muito poderoso, porque eles estão o tempo todo reunindo e discutindo e tentando pactuar ideias para mostrar para a sociedade, olha, o que que nós queremos, né? Nós, como comunidade mais ampla, nós, povos indígenas. Então, são essas duas ideias. Uma falsa de que a maioria das ONGs está na Amazônia, isso é falso. A outra de que elas teleguiam, né? Elas são parceiras, como diz o Geraldo, mas não teleguiam os povos indígenas. e quando sai da boca do presidente da república que as ONGs podem ser responsáveis pelas queimadas na Amazônia... Isso quando as queimadas, o dia do fogo foi uma homenagem explícita, né? Feita para o presidente, né? Quer dizer, em que se uniram representantes do agronegócio, né? Para queimar em honra do presidente. Quer dizer, é um contrassenso absoluto. Quer dizer... E acho que tem um outro ponto nessa discussão que está em voga hoje é a discussão sobre o que se passou com o fundo Amazônia, né? Que são recursos internacionais, de doadores internacionais, sobretudo da Noruega e da Alemanha, que foram internalizados pelo governo brasileiro, pelo Banco Estatal de Desenvolvimento, que é o BNDES, né? Para promover projetos de desenvolvimento sustentável e maneiro de recursos naturais na Amazônia por povos indígenas e populações tradicionais, né? Várias dessas... das ONGs que atuam na Amazônia são atores absolutamente fundamentais para o bom encaminhamento, para que esses projetos possam, de fato, se efetivar em diversas partes da Amazônia, né? Então, são recursos que são controlados, são monitorados, são fiscalizados pelo próprio governo brasileiro e que, infelizmente, nesse momento, foram bloqueados pelo governo Bolsonaro e continuam bloqueados e a gente não sabe o que... O nosso último programa foi sobre a Amazônia e, justamente, tinha presente aqui um dos três convidados participou do Fundo Amazônia e ele estava justamente comentando que tem essa ideia equivocada de que a Amazônia, de que os recursos iam para as ONGs na Amazônia, sendo que não é verdade que se você olha a contabilidade do programa, a maior parte dos recursos vão para prefeituras ou para instâncias governamentais específicas que têm que já desenvolveram um trabalho, quer dizer, você recebe retroativamente, você não recebe para algo que você vai fazer ainda, quer dizer, você fez um bom trabalho, você recebe o recurso e você... É ressarcir. É, não é... Não, você recebe para dar continuidade ao programa, mas não é só uma questão de você... Eu tenho uma boa ideia, eu vendo um bom projeto, eu sou uma ONG que é capacitada para isso, então, só, enfim, é uma informação que eu achei relevante. Meu nome é Gênesia Garrido, sou aluna do Instituto Federal Campos Alcançado São Miguel Paulista e a pergunta que eu queria fazer é em relação ao estudo, porque atualmente as crianças, elas têm uma visão de que os povos indígenas não existem, são algo, é algo muito distante da nossa atualidade. O que vocês pensam sobre a influência das escolas nesse pensar das crianças? Eu acho que estão erradas. Estão dando fake news para a criança. Agora, é curioso porque o ensino de história africana, história indígena, que eu saiba, é obrigatório na escola. Então, é um pouco estranho que se ensine que não tem mais povos indígenas, quando a história mostra, a história contemporânea, mostra que eles estão aí, estão aí nos jornais, estão aí para todo mundo ver. Então, acho que há uma defasagem estranha aí, entre o que a gente vê nos jornais todos os dias e o que se ensina nas escolas. Isso merece um reparo, um reparo para os livros didáticos, certamente, e para os professores. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação dos três pesquisadores aqui presentes, da plateia e de quem assiste a essa conversa dos nossos programas. A gente lembra que este e outros debates podem ser acessados na página do Ciência Aberta e em nossas redes sociais. Assista e compartilhe o nosso programa e até o próximo Ciência Aberta, que estará de volta aqui no auditório da FAPESP com mais um assunto importante. Até lá! Aplausos Aplausos